No DJ CN, é o brabo da putaria Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é na hora eu vou sumir É, 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 tem muita grana me esperando, eu não posso Pega a bala, o pente te machuca, no sofá da sala Te deixa louca, te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem alça, quando tem zampar LK da Escócia Já tô sem roupa na cama, bem louca, eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose, vem pz, colocando em mim Vem pz, colocando em mim Uga Positiva, ela falou com vontade, mas agora ela falou com vontade do caralho Trapa do Sabe Trapa do Pose, tá da vida Trapa do Sabe Oi, Trapa do Sabe, tá do esconde O bebê, é o bebê que tá no comando Macetando, macetando, macetando Macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando Todas que falam que te conhecem Essa é a da rubá, essa é a da rubá O gala daquelas amigas best O rei de lá, o rei de lá Esse é o de dedo Na rua, na rua, na rua, na rua Digo aqui de rádio, sem me avisar do nada Chegou dos papéis, o teu pai na lábia Pediu pra sentar, está na rua, na rua, na rua O gala daquelas amigas best O rei de lá, o rei de lá Esse é o de dedo Chegou dos papéis, o teu pai na lábia Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me dando, me dando Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me dando, me dando Me dando, me dando Fala que me ama é cedo demais Póquio, pode gostar comigo Ah, de data demais Ai, nós pede elas, faz Ai, nós tá só em euro Mas as putas é só 大家 tem KS-Chic é o braço da pantaria Esse é o KS-Chic Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sente não me enc... Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas voltam a mais... Vem, ah, vai ter que descer, vou me segurar Sente não me enc... Vem, vem, ah, vai ter que descer, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir, se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se eu venha, eu venço, eu tenho muita grana, perana Nós espirra lança, vai lá e se empina a bunda Arruba lança, vai ver quem se calcula Piranha chupa, cano da PT de cão Eu sou uma contra de cão, nem por o que faz a pora Nós espirra lança, vai lá e se empina a bunda Arruba lança, vai ver quem se calcula Piranha chupa... As batinhas é o caralho mesmo Conquisto tenha suzura, a vida tá demais ai, nois perde elas faz, ai, nota só em ouro mas as pinções irem É... ... Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Arriba, tu vai em cima Arriba, tu vai em cima Esse é o de dedo Arriba, abarrou Arriba, na rua, na água De bloco e de rádio Se me avisou do nada Chegou com os papéis O meu pai na lábia Pediu pra ser mais Arriba, na boca Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, abarrou O verão está chegando pra praia desse jeito As novinha tão dançando, descendo de frio Arriba, bony rosa Arriba, bony rosa